E aí rapaziada, beleza? Pra quem tá chegando agora, esse é o canal Wagner Projetos. Sejam bem-vindos aí. E não esquece, se inscrevam, deixa o like, compartilha com os amigos, pra a gente ir colocando esses conteúdos no canal, que é a sessão de ferramentas. Vocês vão ver hoje, nós terminamos a frisadeira, vamos ver como a gente terminou, o que eu fiz pra ela funcionar e o que tá faltando agora pra automatizar, porque manual ela já tá funcionando. No primeiro vídeo dessa maquininha aqui, nós paramos na parte de usinagem, então nós vamos partir agora, começar da usinagem até a montagem dela e o teste final. Beleza? Bom rapaziada, vamos pro serviço de torno. Eu fiz um desenho aqui, não sei se vai tá pra ver, então vou fazer essa peça aqui, eu vou usinar pra encaixar aqui, o prolongador. Aí eu fiz essas medidas e agora é partir pra usinagem. Vamos começar com o barulho aí. Uma broca de 13,5 agora, que ela vai ficar com 17. Bom rapaziada, já fiz o furo aqui, acho que a bateria acabou, esse GoPro aqui. Então agora eu tenho que deixar com o diâmetro de 36 milímetros, aqui tem 50 ou 60, então é 24 milímetros. É descascar ferro pra caramba, mas era o que tinha pra hoje, paguei 15 reais, cada taruguinho desse aqui, no ferro velho. Então, se for comprar novo, vai pagar mais de 100. Então vamos descascar ferro aí. Bom rapaziada, processo aqui, já descasquei ferro pra caramba, já fiz o furo. Então eu vou colocar o eixo aqui, depois eu vou ter que dar um ajuste. Soldar, fiz um rebaixo aqui, pra soldar, pra fazer a outra parte aqui. Então tem bastante serviço de usinagem ainda. Então vamos acompanhando aí a reforma da frisadeira, beleza? Rapaziada, eu vou mostrar uma ferramenta que eu tenho aqui, que é muito boa pra você fazer esses ajustes. O que que acontece aqui? Deixa eu mostrar a ferramenta. Esse é um paquímetro com relógio. Tá? Ele não tem a precisão do micrômetro, mas ajuda muito quando é medida, não tem muita precisão. Então como é que ele funciona? Eu vou ter que encaixar essa bucha aqui, nesse eixo. Então aqui, pegou aí? Pegou. Então, aqui tem 19. Tá meio, tá ao contrário, mas aliás, tem 20. E aqui tem 19. 19. Como é que ele funciona? Eu vou vim aqui. Zerei. Eu venho no relógio. Solto um pouquinho. Zero ele. Encosta o relógio. Encosta o relógio. Eu sei que aqui tá a medida. Que eu preciso nesse eixo. Ele vem aqui, ó. Eu tenho que tirar um milímetro. Então eu vou vindo aqui, eu vou tirando material e ele vai vindo. Quando ele chegar no zero, eu sei que ele tá nessa medida. Então, ó. É um relógio. Um paquímetro da Mitotoe. Com relógio. Ajuda bastante. Ele tem uma precisão de... Deixa eu ver aqui. É, não. Cinco centésimo. Já é uma precisão boa. Então, ó. Quando vocês precisar desse paquímetro, ele chega a ser melhor que o digital. Porque o digital tem bateria, às vezes gasta e não tem uma precisão boa. Beleza? Vamos trabalhar. Rapaziada, acabou a bateria e eu acabei usinando sem ver. Terminei o serviço aqui. Vamos ver se eu vou soldar ou vou colocar aqueles parafusinhos que eu falei. Bora. Rapaziada, agora encaixar. Eu deixei medida com medida para dar um aperto. E vamos ver o que eu vou fazer. Vamos ver se vai dar tudo certo. Essa piscina está uma bagunça. Encostou? Encostou já. Aqui, ó. Um bom ponto de solda ou parafuso. Acho que eu vou soldar aí para não dar trabalho. Bom. Eu vou tentar organizar a minha oficina que está desde o garapira. Eu estou com essa bagunça. Então, eu vou preparar a mesa de solda lá. E o eixo já está pronto. Aqui, depois eu usino bem e está pronto. A gente tem que fazer mais um. Beleza? Bom, rapaziada, agora é fazer o rasgo de chaveta para encaixar, deixar as matrizes aqui. Eu costumo fazer, nessa furadeira de engrenagem aqui, uma Sanchez Blaine. Uma maquininha antiga, mas muito boa. É uma furadeira engrenada que a gente usa como uma fresinha. Caseira, mas quebra um galhão. Estou alinhando aqui o alinhamento. Está dando aqui um centésimo de folga. Um e meio, vai. Mas, para o serviço está bom. Não pode esperar muita coisa. Então, agora é fazer o rasguinho de chaveta e terminar. E começar a montagem aí. Rapaziada, como é uma fresinha caseira, como é que eu faço? Eu venho e encosto aqui, solto esse parafusinho e começo a fazer o rasgo. Venho aqui, mais um décimo e faço o rasgo. Então, é mais ou menos assim. Demora um pouquinho mais, mas dá para quebrar o galho. Então, demora mais para ajustar do que para fazer. Dez minutos, foi feito. Encaixou. Podia só dar um ajustezinho melhor. E está pronto. Bom, rapaziada. Usinagem pronta. Agora é ajuste. Montar e ajustar. Já foi feito. Acredito que todo o serviço de usinagem. Agora é dar uma polida aí. E começar a fazer a montagem. E vamos ver até onde vai. Então, na montagem. Eu vou começar. Eu vou usar essas ferramentas. que é para a gente dar uma polida aqui. Uma polida aqui onde vai o eixo. E a gente vai começar a montar com essa frisadeira. Para funcionar e ver o problema do redutor. Que eu não estou achando. E a gente vai começar a montagem. Tchau. 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 Bom, vamos começar a montagem aí. Vou começar por esse, que ele é mais... É o eixo que vai aqui. Beleza. Eu não costumo usar muita graxa, porque a graxa, ela cria... Pega a poeira e começa a ficar abrasiva. Então eu uso mais o... Um olhinho aqui, ó. Pra lubrificar. E aqui ela tem um furinho pra lubrificação, que eu posso usar aqui, ó. Então agora aqui, é ver. Ela vai essa bucha. Que é a que regula a altura, a distância da... alinhar as matrizes, né? Agora eu preciso ver qual lado que é. Se é esse ou se é esse. Esse. Aqui o lado maior, pra trás. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui. É só um olhinho pra lubrificar. Pra manter ela lubrificada. Encaixada. A gordura vai servir aqui. E já coloca o regulador. Vamos ver se dá sorte de encaixar na primeira. Não. Aqui você lembra que ela vai um furinho... Naquele rebaixo. Aê. Tão vendo aqui, ó. Beleza. Agora aqui, vai a engrenagem. A chaveta. Tinha uma chaveta. Rapaziada, tem uma chaveta aqui que não tá encaixando. E tá dando uma boa diferença. Eu vou ver o que que eu faço aqui. Eu vou ter que fazer outra chaveta. Deixa eu ver lá. Ajustar essa chaveta. Ver se ela tá em algum lugar jogada. Bom. Já achei a chaveta aqui e ajustei. Agora colocar a engrenagem embaixo. Vamos ver. Vamos ver a porca. Vamos ver se essa... Parafusadeirinha... Opa. Opa. Olha aqui. Ficou. Essas porca aqui é de polegada. Essas porca aqui é de polegada. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Não tá pegando. Opa. É um probleminha dá mesmo. Só ver onde tá pegando. Vou colocar a travinha que segura essa peça aqui. Que é esse parafuso. Pra ver se melhora. O parafuso só pra travar o... O distanciador aqui. Até o final. Travou. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Molinha. Então agora eu vou travar aqui. E ver. Travar a porca. Que é rosca em polegada essa maquininha aqui. Polegada e milímetro. Bom, rapaziada. Começar a montar a parte de cima. Ela vai com essa peça. Aqui. Então ela vai... Tem uns furinhos aqui, ó. Ela vai travada aqui. E ela dá esse movimento. Então como é que eu vou achar esses furinhos. Aqui. Tem que fazer uma gambiarrinha aqui. Colocar um pouquinho de óleo. Só pra... E encaixar. E encaixar. Uma teladinha. Não faz mal pra ninguém. Desde aqui. Aí. Agora aqui. Como é que eu vou achar esse pino. Eu vou colocar aqui. E eu alinho ela. lá. Eu vou tentar achar por aqui. Que é mais fácil. Não sei se tá dando. É. Achar o buraquinho aqui. Caramba. Será que eu consigo? Um pouco. Deixa eu ver se eu consigo enxergar melhor. Depois de muito sacrifício consegui, ó. Então agora aqui, ó. Já tá alinhada. Eu vou ver se eu acho. Aqui, tá? Vou colocar o parafuso. Deixa eu ver se tá dando pra ver legal. Dá. Vou achar o parafusinho. E vem aqui. E vai guiando aqui pra gente se matar pra matar. Se matar pra montar, né? O parafuso longo. É. Eu acho que deu. Cadê o outro parafuso? Agora eu tiro. E encaixo. Eu ainda quero ver o redutor. Como é que eu vou conseguir resolver isso daí. Porque aí ela fica ruim de trabalhar com uma roldana. Aqui, ó. Deixa eu pegar as outras peças pra começar. Mas ela tava esquecendo. Tem essa molinha. Que ela dá esse amortecimento. Ela sempre volta pra cima. Vamos ver como é que eu coloco ela. Vou tentar por aqui. Opa. Ó. Foi até mais fácil do que eu pensei. Mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. É. Falta um pouquinho. Mas ela faz isso, ó. Tá encaixada. Mais um pouquinho. Encaixou. Ó. Ela faz isso. Ela sempre volta. Beleza? Vamos continuar. Bom, rapaziada. Vamos montar a parte de cima que tá quase pronta. Como sempre. Deixa eu dar uma batidinha aqui, pá. Ela deve tá cônica. Porque, ó. Tá molinha. Vamos lá agora. Montar a engrenagem. Deixa eu ver se tá dando pra ver bem aí. Um pouquinho mais pra cá. Engrenagem. Encaixou. Aqui, vocês lembram que tinha no outro vídeo. Tava uma chave Phillips. Eu peguei esse pininho aqui que eu vou ter que desmontar logo depois. Na hora que eu acertar o redutor. Então, vou deixar só encaixada. Beleza? Então, agora. Tá montada. Eu vou fazer um teste com ela. Com uma alavanca. As matrizes. As matrizes. Deixa eu ver se tá dando pra ver. As matrizes. Eu vou fazer outras. Mas, pra fazer um teste dá. Vamos ver como é que ela se sai no teste. Beleza? Rapaziada. Essa maquininha é pequena. Mas, tem muito detalhinho. Eu tava esquecendo aqui. Esquecendo não. Agora que eu vi. Aqui é o batente. Pra você encostar a chapa. Ela vem aqui na matriz. E você usa como apoio. Só que eu aumentei cem milímetros. Então, eu vou ter que prolongar ela. Mais cem. E eu tava vendo aqui. Até eu resolver o problema do redutor. Eu vou fazer uma alavanca. Eu tinha isso aqui. Eu vou dar um. Uma. Modificar isso daqui. E eu vou ter que usar. Por enquanto isso daqui. Então. Vamos terminar isso aqui. Porque essa maquininha tá. Ocupando muito espaço pelo tamanho dela. Beleza? Bom rapaziada. Já fiz o prolongamento aqui. Agora é soldar. Ajustar. E tá pronta. Vou dar um jeito. Nessa. Nessa manivela aqui. Até eu resolver. Do. Do. Redutor. Fazer mais. Uma chavetinha aqui. Para. Para as polir. Nós já vamos fazer um teste. Com ela. Alguma coisa. Com a chapa aí. Bom rapaziada. A maquininha aqui. Tá quase pronta. Fiz aqui uma alavanca. Só pra gente testar. Porque. Eu tô vendo essa máquina aqui. Fica muito difícil. Você trabalhar. Com ela sozinho. Você tem que ter. Ou dois. Ou o motor. Aqui ainda falta fazer. Eu vou deixar assim. Que eu vou fazer outras matrizes. Aí eu coloco tudo certinho. Então. Aqui ó. Como é que ficou. Encostou. E olha a dificuldade. De trabalhar. Sozinho. Ó. Você tem que ficar controlando. E fica difícil. Uma maquininha boa. Mas. Você tem que trabalhar em dois. Você quer ver o que eu falo. Eu vou preparar aqui. Eu vou usar a dona Solange aqui. Teste aqui. Beleza. Deixa eu arrumar aqui. Vou explicar lá. Vamos ver como é que fica aqui ó. Por isso que eu falo. Precisa de dois. Soltar aqui. Põe aqui. Ela vai fazer. Círculo. Ou quadrado. Vai depender do. Guia aí Solange. Opa. Peraí. Bateu aqui. Ó. Você tá vendo. Precisa ser muito devagar. Vai voltando. Volta. Faz um. Vai. Ó. É muito devagar. Como é que você faz isso aqui ó. Já. Erruxa. Volta. Vai. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Ó. É muito delicadinho. Como é que você faz isso sozinho. E às vezes você não. Você tá sozinho. Acho que já deu já. Mas não é. Comei tortinha. Ficou legal ó. Ficou de. Ficou de. Mas você precisa de dois. E depois pode fazer a riscapa aí retinho né. Sim. Precisa do motor. Então tá bom. Bom. Rapaziada. A maquininha tá pronta. Se fosse trabalhar. Dá pra trabalhar sim. É só colocar um volante aqui. Ela já funciona manual. Fez as chapas. Isso daqui foi o que a gente brincou. só que pra mim ainda não tá pronta. Eu tenho que trabalhar sozinho. E sem precisar. Porque eu tô sozinho aqui. Então. Que que é o próximo passo. Arrumei esse redutorzinho no ferro velho. E esse motor. Eu tinha aqui. Não sei nem de onde que é. Vou instalar aqui nesse. Nessa máquina. Como é que ela vai ser. Vou colocar ela aqui. E o motor. Só que isso fica pra um próximo vídeo. E. Não esquece. Deixa o like. Compartilha. Comenta com os amigos aí. Que a gente vai colocando. Bastante material. Diferente. De tudo que eu faço. Que aqui a gente. Eu não sou fixo em. Nenhum. Projeto. Vou fazendo. Então. Por hoje é só. Mais uma vez. Obrigado aí rapaziada. Tchau. Tchau.